Boa noite, boa noite. A gente viu que o adversário sempre quando vem estaciona um ônibus ali na frente, como a gente sempre diz, né? Foi uma estratégia já começar os tempos com gol, já vencendo a partida e se possível também projetar como foi esse primeiro turno. Boa noite Mel, boa noite a todos. Mais uma vez quero agradecer o torcedor pelo clima que ficou no Germano hoje. Eu prefiro jogar de dia, a noite parece que os corações ficam um pouco mais frios, mas hoje estava um clima bem gostoso. Queria agradecer o nosso torcedor pela participação efetiva naquilo que foi o desempenho da equipe, bastante positividade, oferecer essa vitória a eles também. Graças a Deus, mais três pontos. A importância é que tem os jogos em casa, a gente tem no Germano uma força muito grande, a gente aposta muito nisso, é dependente disso. E o torcedor é um coparticipante ali de tudo que a gente produz no nosso dia a dia para trazer para dentro do campo. Então, queria abrir falando disso, Mel. Sobre os gols, o gol ele é bem-vindo a qualquer momento e a gente sempre busca os gols, né? Então, hoje, graças a Deus, fizemos mais uma vez dois, como foi no jogo contra o Goiás. Então, fico feliz de a gente ter produzido tanto, de ter bastante volume. Hoje não era um jogo para a gente ter tantas trocas de passes, um jogo para que a gente pudesse, que a gente conseguisse terminar mais, mais rápidas jogadas, né? Então, hoje foi um jogo que a gente conseguiu identificar rápidos espaços, geramos, conseguimos finalizar bastante, né? Finalizamos 12 no primeiro tempo e, se eu não me engano, 7 no segundo tempo, acho que 13, 6, 19 no total. Buscamos o gol a todos os momentos, né? E eu queria falar do primeiro gol. O primeiro gol começa com o Rafael Santos. Às vezes a gente recua a bola e tem umas chiadeiras. O Rafael começou o gol. Então, a importância de a gente jogar com 11 e o goleiro é um desses 11. E conseguimos, através de um passe longo, estar próximo da área. Então, em alguns momentos, uma elaboração mais curta e, em outros momentos, a gente trabalhar de forma mais direta, como foi no primeiro gol. Então, dá parabéns para a equipe e, hoje, dá parabéns para todo mundo, porque todo mundo foi muito bem. Quem iniciou, quem entrou. Então, destacar bastante os aspectos coletivos. Não só os jogadores que fizeram os gols, mas dois jogadores de frente, o Max e o Felipe. Então, isso é um reflexo importante para aquilo que a gente tem pensado e aquilo também que já foi muito comentado, muito cobrado também. Então, hoje, graças a Deus, os gols saíram. E o balanço do turno é um balanço muito positivo. Ainda eu sei que o jogo do esporte conta para o primeiro turno, mas, como não tem a data ainda, a gente tem que, já, basicamente, fazer um fechamento desse primeiro turno. Então, nossa equipe competitiva, conseguindo brigar na parte de cima na tabela, temos que fazer uma boa gestão das expectativas em relação àquilo que é a sequência da competição, em relação à janela de transferências, em relação àquilo que é a Série B. Mas temos que ressaltar esse ótimo primeiro turno. Obviamente que a gente tem pontos para melhorar, mas somos competitivos, somos equilibrados. Em todos os jogos, a ideia de jogo foi muito respeitada, as estratégias. E mesmo num jogo de oposição, com equipes fortíssimas, a equipe teve boa postura na maior parte dos jogos, na maior parte dos tempos. Então, estamos satisfeitos com aquilo que a gente tem feito. E ainda vejo margem de evolução para a equipe para o segundo turno. Boa noite, Gonais. Parabéns pela vitória. Excelente performance no primeiro turno, sexto colocado. Mesma pontuação do esporte, que hoje é o quarto colocado, que também tem jogos a menos. Independente de como o adversário veio hoje, Gonais. Poupou todo o time titular, colocou até o goleiro reserva. O Daniel até foi questionado sobre isso agora há pouco aqui, mas não vem ao caso. Independente de como eles vieram. Os jogadores do Operário falaram para nós na saída do jogo, mudança de atitude, a cobrança entre os jogadores durante os treinamentos na semana, enfim. Foi, na tua opinião, o melhor jogo do Operário nesse primeiro turno da Série B, Gonais? Dudu, boa noite. É uma pergunta difícil, cara. Mas eu não vou conseguir puxar todos os jogos na memória, mas com certeza foi um jogo onde a gente conseguiu reunir bastante coisa, sim. Então, o que que eu comento, assim? Eu não gosto de colocar muletas, né? Então, a gente estava sem um monte de jogador também. Então, cada um faz as suas escolhas. A partir do momento que você coloca a equipe em campo, colocou a equipe em campo. Então, a gente... Eu não fico lamentando jogador suspenso, jogador lesionado, equipe está... A gente sempre assume a responsabilidade. Então, a responsabilidade daquilo que é feito tem que ser assumida. Falcão é titular do time, depois colocou outros jogadores ali. Nós ganhamos bem e ganhamos com propriedade. Então, tem que ressaltar o merecimento da equipe do Operário não diminuir aquilo que foi feito. Então, provavelmente, pela superioridade que a equipe demonstrou durante todo o jogo. Então, possivelmente, foi o primeiro tempo com bastante volume. E aí, o controle... Eu lembro de duas finalizações de fora da área. Mas foi um jogo que a gente não foi... Foi muito ameaçado. Então, a gente conseguiu neutralizar bem aquilo que eles têm como proposta ofensiva. E, defensivamente, equilibramos bem, com poucos sustos. E, pelo respeito que a gente tem pelo trabalho do Daniel e pela equipe do Sarribe, que a gente sabe que é uma equipe fortíssima. Vem jogando contra... Fez um jogo de igual para igual contra o Atlético. Então, a gente sabia que era uma equipe que, independente do time que viesse, a gente sabia também que vinha modificada. Que a gente teria que fazer um excelente jogo para conseguir sair vitorioso. Então, eu acredito que esse excelente jogo veio. Que, individualmente, como eu falei, não consigo... Eu consigo destacar praticamente todo mundo. E isso é algo muito importante como fechamento do turno e como perspectiva para o segundo turno também. Boa noite, Guanais. Queria que você falasse sobre o segundo tempo do Operário Ferroviário, em especial, sobre as alterações. Queria que você detalhasse o que você pensou para executá-las, como que foi trabalhado. Principalmente, em determinados momentos, onde vimos ali uma variação no meio de campo com a entrada do Guia Azevedo. Podemos ver, tinha até uma dupla de ataque jogando. Que manteve o nível do Operário, gol no começo do tempo. Saindo esses dois a zero e convertendo chances em gols. Parte pelo coletivo, parte por individualidade, como foi do Felipe Augusto. O que você achou, como que se avaliou do segundo tempo, das alterações? Boa noite. Boa noite, Cício. A equipe deles tem uma ideia defensiva de muitos encaixes. Então, acompanha muito de perto os jogadores. E estavam fazendo a pressão com um jogador só, a primeira pressão. A gente queria aproveitar esse início de fase ofensiva ali para que a gente pudesse progredir bem no campo. Como eu falei, não era jogo para elaborar tanto, mas para que a gente pudesse terminar de uma forma mais rápida. Isso foi bem identificado. A gente tentou preservar essas ideias. Especialmente com alguns jogadores que dão mais controle. O Guia é um desses jogadores. Hoje a gente tinha opções a menos no meio. Então, o Indy, o Diniz e o Neto acabaram fazendo uma ótima leitura do jogo. Os que iniciaram, o Neto depois que veio para o decorrer. Então, gostei bastante da performance individual e da leitura deles em campo. O Sávio é mais um que também consegue aproveitar bem... Consegue dar um pouco mais de volume para a equipe quando movimenta por dentro do campo. E aí o Felipe, eu gosto bastante do Felipe. O Felipe é muito versátil nas posições ofensivas. Então, já jogou de diversas maneiras comigo ali. Tenho ótimo entendimento daquilo que o jogo pede. A gente tinha planejado algumas outras substituições, infelizmente. Pelos cartões ali e pela... Já sabia que Mingote e Dudu não suportariam o jogo. O jogo todo. Então, a gente antecipou alguns cenários. Mas uma leitura da gente ter movimentos e alternativas para que a gente pudesse avançar no campo sem perder o equilíbrio defensivo. Boa noite, Guanais. Lincoln Vargas, da Rádio MZ. Primeiramente, parabéns pela vitória. Um grande jogo. Queria perguntar se é possível afirmar que é uma nova fase, uma nova era. Na equipe do Operário, com o jogo de hoje. Uma equipe muito mais vertical, com o meio de campo mais preenchido. Tanto na marcação, quanto na hora de criar com a bola. Queria que você falasse um pouco sobre o ímpeto da equipe hoje. Um time mais diferente, que buscou mais o jogo. E conseguiu encurralar o CRB durante a maior parte da partida. Novamente, parabéns pela vitória. Um grande jogo. Lincoln. Lincoln, boa noite. Obrigado pela pergunta. Boa pergunta, cara. Foi o que o jogo pediu. E aí, essa combinação, a combinação do ano passado, né? A combinação, o Max e o Tales, que vieram diferente. É um time que já se conhece. É um time que tem o entrosamento de mais de um ano de trabalho. E aí, as características, né? Então, a verticalidade se dá, porque Felipe tem essa característica de atacar bastante o espaço. O Mingote tem essa característica. O Max, em alguns momentos, faz. O Dudu, mesmo sendo um meio, é um meio atacante, que também traz mais verticalidade e profundidade para a equipe. Então, e o jogo pediu isso, justamente como eu já falei nas perguntas anteriores, que a gente não era jogo para ficar rodando tanto, era jogo para conseguir progredir e terminar. E esse ímpeto é algo que também eu ressalto, acho importante, tanto na pressão quanto na fase ofensiva. E a identificação dos momentos, para quando se deve terminar, então, o alto número de finalizações. Talvez não tivemos tanta posse hoje, justamente porque a gente conseguiu ser bastante vertical. Manda de Guarnais, Manuel, Rádio CBN. Nessa parte do meio de campo, queria que você avaliasse essa situação, porque o operário foi dominante, o jogo como um todo. E chamou a minha atenção, no primeiro tempo, mas no segundo também teve, apesar da substituição com o Thales, uma saída com três na parte de trás, ali com o Alemão vindo para o lado direito, o William Machado e o Pará. Isso projetava o Thales à frente e, além de abrir espaço, povoava mais no meio de campo para roubar a bola lá na frente e facilitava o operário na hora da pressão. E isso gerou muitas interações, como você gosta de mencionar, com o Dudu Sheet, com os outros atletas. Como foi esse trabalho para chegar nessa formatação e fazer com que o operário pudesse ter força já na hora de recuperar a bola, com mais jogadores no meio de campo, sem necessariamente ter uma super modificação tática depois, para fazer essa recuperação e desgaste também. É legal, cara. Na fase ofensiva, tem bastante coisa que a gente acaba propondo em relação a algumas variações estruturais. E era jogo muito para a leitura deles dentro do campo também. Não só aquilo que a gente taticamente propõe, mas alguns espaços que iam surgir como a gente queria. Então, por exemplo, a gente queria atrair, trazer jogadores do CRB para mais próximo para abrir outros espaços. Então, não só com o Tales, mas às vezes com o Pará. E aí o Tales tem essa leitura de jogo muito inteligente. Conseguiu-se... parece que está aí faz bastante tempo. Então, Tales, Sávio, tem essas características de uma leitura muito boa do jogo. Então, e aí o restante da equipe conseguindo mesclar aquilo que eram os movimentos e aquilo que era o momento de terminar as jogadas. O Diniz teve ótima leitura também. O momento de estar mais próximo do índio. O momento de estar mais... de estar conseguindo chegar no ataque. E jamais... e sempre... sem perder aquilo que é o equilíbrio, né? Aquilo que é a pressão. Então, o maior tempo possível de cada tempo que a gente conseguir manter pressionando, a gente vai tentar. Sempre isso dentro e fora de casa. Sempre foi assim e sempre será. Então, isso é um balanço também positivo do turno. As ideias sendo preservadas. E a gente conseguindo trazer resultado também. Então, vários pontos positivos em aspectos coletivos e individuais também. E essa tua observação tática me deixa feliz. Porque são coisas construídas e conseguir trazer o treino para o jogo é algo fundamental para aquilo que é um processo de trabalho.